E aí galera, tudo beleza? Depois da minha primeira semana com o OnePlus 5, estou aqui para dizer, é contar um pouco da minha experiência de uso com ele, mas ainda não é uma análise, não é um review completo sobre o smartphone, eu quero só contar as coisas que aconteceram na primeira semana utilizando o OnePlus 5. E eu cheguei à conclusão de que esse é definitivamente a melhor opção, o melhor smartphone para se ter. Ele vai agradar a qualquer pessoa. Para começar, ele é tido como um top de linha por levar 6 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, um processador Snapdragon 835, que é o melhor atualmente. E lá na loja que ele está sendo vendido, a Gearbest, ele não custa nem mais que R$ 1.500, então por aí você já pode ter ideia do quão bom e barato é esse smartphone. A seguir eu vou contar um pouco sobre minha experiência, algumas coisas que eu andei testando nele e vocês vão julgar o que eu vou dizer. Bom pessoal, aqui está o OnePlus 5, esse é o smartphone, ele está com a capinha, cobrei uma película e essa case aqui de TPU, que encaixa perfeitamente no smartphone, protege muito bem esse smartphone, eu adorei essa capinha. Eu realmente gosto mais das capinhas de silicone, eu acho que são mais aceitáveis, fica um pouco mais discreta, mas essa aqui realmente ainda está valendo. Não obscureceu o design do smartphone e eu gostei. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar com vocês com relação a minha experiência de uso com o OnePlus 5 é com relação a câmera, a câmera frontal e a câmera principal. Eu não vou entrar em termos técnicos, mas o que eu quero contar aqui é a minha experiência de uso, as capturas que eu fiz, os resultados, se foram agradáveis ou não. Então enquanto eu vou contando algumas coisas, já vou passando algumas fotos aí para vocês terem ideia do que é que eu estou falando. A câmera frontal desse smartphone realmente agradou muito, eu saí um final de semana com esse smartphone, fiz várias capturas e muitos dos meus colegas, todos os meus colegas realmente elogiaram a câmera frontal desse smartphone. Aí quando vai para a câmera principal, tem aquele modo retrato que mano do céu, as fotos são realmente muito interessantes, pessoal. Chamou a atenção de muita gente, quando eu mostrava as fotos assim, os resultados, a galera realmente ficava perpouco, que câmera frontal, velho, aquela coisa toda, sabe aquela pressão que a galera comenta quando você mostra uma foto e a foto realmente sai interessante? Isso eu estou falando da câmera principal, a câmera frontal também é a mesma coisa, pessoal. Poxa, essas fotos aí que eu já estou passando já definem, já dizem tudo. Eu não preciso nem ficar comentando muito sobre a câmera desse smartphone. Claro que tem o modo manual, tem o modo vídeo que grava em várias opções. Recentemente o aparelho até recebeu uma atualização para melhorar a estabilidade de imagem em gravações de vídeo no modo em 4K, mas o modo 4K é uma função para nichos, né? Você não vai usar sempre, né? Vai ser algumas ocasiões que você vai usar o modo 4K para gravações de vídeo, mas o que geralmente a galera usa é realmente Full HD a 30fps ou 60fps. Eu ainda não tive tempo de gravar o vídeo, o teste de vídeo hardcore com câmera, né? Para saber sobre a estabilidade, captação de vídeo com ele gravando em movimento, né? Que vocês sabem que eu saio de bike e fico segurando o celular e ao mesmo tempo comentando sobre a câmera, aquele vídeo bem louco. Já tem alguns aqui no canal, mais breve eu vou postar ele. Então, pessoal, a câmera principal realmente manda muito bem. Aí quando você vai para as capturas noturnas, mano do céu, é outra loucura, pessoal. É realmente, as fotos são muito impressionantes. Olha só o que eu estou passando aí agora para vocês terem ideia. Não tem sequer nenhum ruído. Os ruídos realmente não aparecem nessa foto. Claro que quando você dá o zoomzinho, isso vale até para capturas durante o dia, né? Quando você dá um zoom, perde um pouquinho da qualidade, mas quando realmente você dá muito zoom na imagem. Mas a imagem sem dar zoom, olha só como fica, pessoal. Então é algo extremamente competente essa câmera dupla, configuração de câmera dupla do OnePlus 5. A câmera frontal também dispensa comentários. Saiu muito bem também até em capturas noturnas, para vocês terem ideia. Aí voltando ao assunto que eu falei no início do vídeo, né? Que ele é uma das melhores opções para se ter atualmente, o melhor smartphone para se ter. Porque ele vem da China importado, né? Não tem aquela coisa de ficar trocando rum. E ele recebe atualizações regulares, pessoal. Ele recebe atualizações normalmente via OTA. É aquelas atualizações que chegam automaticamente no seu smartphone. Nem sempre todos os smartphones que você importa da China recebem essas atualizações. Mas a OnePlus, que é a fabricante dele, se dedica muito a isso. E ele, desde quando eu peguei, já recebeu duas atualizações. Então, isso é realmente muito interessante. E isso faz dele uma das melhores opções para se ter atualmente. Outra coisa super interessante que eu achei no OnePlus 5 foi quando eu tive que sair, né? E visualizando o aparelho enquanto eu estava sob a luz do sol, né? Porque tem aquela coisa, esses aparelhos não tem a tecnologia Clear Black, né? Que eu sinto muita falta dessa tecnologia Clear Black, que era da Nokia, que tinha nos Lumias. Quando você ficava sob o sol, a luz automaticamente ficava bem... Um brilho assim, bem diferente. Que na tela do celular ficava com a imagem muito nítida. Então, tem uma opção aqui, que é o brilho adaptável. Que quando você ativa e vai para a luz do sol, automaticamente o brilho vai aumentando, né? Para melhorar a visibilidade da tela para você. Então, isso torna a experiência de uso com o smartphone foda demais. Agora você vem para o sensor de impressões digitais. Que as versões anteriores da OnePlus já eram muito eficientes. O sensor de impressões digitais era muito rápido, extremamente rápido. Aí o OnePlus 5 não é diferente, né pessoal? Olha só isso. Você toca uma vez, já desbloqueia. Toca. Olha aí, olha muito rápido, mano. Você toca o dedo aqui um rapidão e ele desbloqueia. Eu mostro isso sempre para os meus amigos. Aí eu falo assim, olha só a velocidade do sensor de impressões digitais desse smartphone, pessoal. Aí o cara coloca assim, aí desbloqueia rápido, mano. Aí os caras ficam pirados a pouco, que celular doido, mano. Coisa de louco. Bom, aí agora você vem para o alto-falante, né? Reprodução de som. Eu sempre critico os smartphones que vêm com apenas um alto-falante aqui na parte inferior. Eu nunca gostei. Mas, cara, o som desse smartphone é enlouquecedor, pessoal. Eu não estou falando quando você reproduz uma música, né? Um MP3, beleza. Quando você está assistindo um filme, por exemplo, no Netflix, mano, o áudio fica muito alto, velho. Realmente fica muito alto, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui para vocês. Para vocês terem ideia do que é que eu estou falando. É realmente muito alto o alto-falante desse smartphone. Cadê, cadê, cadê? É isso? Olha só isso. Estou assistindo um filme, hein? Netflix. É a série Scorpion. É uma série muito boa. Na reprodução de música. A reprodução de áudio é muito deficiente, pessoal. É realmente muito louco. Parece até que é estéreo, mas não é estéreo. Mas esse único alto-falante dá muito bem em conta do recado. Agora, tem uma coisa que eu não gosto desses smartphones com Android atualmente. Eu não estou falando só do OnePlus 5, não. Eu estou falando de vários smartphones que eu tenho recebido aqui, que eu tenho testado. A Google se empenha todo ano para atualizar os smartphones, levar atualizações, trazer novidades. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que ela nunca muda os widgets. Aqueles widgets padrões do Android. Cara, por que não muda isso, véi? Sempre é o mesmo. Eu acho que desde o Android 4.4 é os mesmos widgets. E eu acho que já está na hora de dar uma atualizada nesses ícones e deixar eles mais modernizados. Agora, o quesito bateria, pessoal. A bateria dele realmente não é muito eficiente, não tem uma durabilidade, uma longevidade de bateria que você realmente chega a elogiar. Mas o bom é que ele vem com um carregador super rápido, pessoal. Você só precisa de 10 minutos de colocar o smartphone ali no carregador e você vai ver a carga subir rapidamente para pelo menos 40% ou 50%. É realmente muito rápido. E só estou falando se você tiver com a bateria ali em torno de 10 ou 15, 20% que você já fica meio desesperado quando a bateria está nesse nível, né? Então você só precisa de 10 ou 15 minutos para colocar o celular conectado ali no carregador e você vai ver a carga subir rapidamente. É realmente muito rápido. Dos vários smartphones que eu já testei aqui que tem a tecnologia Turbo Power, tecnologia Fat Charger, esse é o mais rápido. Bom, pessoal, então essas foram as coisas que têm acontecido comigo utilizando o OnePlus 5 na primeira semana. E eu acho que eu vou abrir esse quadro aqui, né? Sempre falar da primeira semana utilizando o smartphone. Eu acho que é importante isso. Além de fazer a análise super completa. Breve eu vou postar aqui também o vídeo teste hardcore de câmera, né? Gravando o vídeo com o smartphone em movimento. Eu vou estar pedalando na bike ali com o pau de selfie segurando, comentando, olhando para a câmera, comentando sobre a câmera do smartphone. É algo que vocês provavelmente já viram aqui no canal. Se vocês realmente querem esse vídeo aqui no canal, deixem seus comentários aí. Vou deixar também o link de compra do OnePlus 5 na descrição do vídeo, caso vocês queiram clicar para conhecer mais o smartphone. A propósito, esse smartphone foi cedido pela GearBash, né? Que é uma loja da China e que sempre envia coisas para a gente aqui no canal. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, vamos lá.